Vamos pro jogo, tenta arrombar essa bola o time do Maranhão com Jorge Ela fica porém com o Hasley, prende bola, levou pé direito, bateu dali A 35 metros do gol, bola pra fora, perigoso O passe muito forte para o Fontes, então vem a defesa, tira dali o lateral Jean Rafael Chegou Jorge, ganhou de novo, cruzamento pra Sala, Vip tentou passar, a bola vai pela linha Só sobrou do Fabrício dentro da grande área, arrumou, pé direito, pé esquerdo Não deu pra bater, ainda Fabrício, 3 em cima dele, tocou Jorge de prima Pelo alto, chegando Fabrício, belo passe pra Guilherme, de frente para o crime Arrumou pra bater o passe, Fabrício, ajeitou, entrada da área, pé direito, bateu fraco Pedindo Fabrício, o toque porém, é pelo meio, outra vez Fabrício na jogada Pela ponta canhota, já limpou o primeiro, faz o passe centralizado Bateu pro gol, pra fora O Maranhão vai ter mais qualidade E olha aí o retro, pela ponta direita, Luizinho, procurando espaço para o cruzamento Dois em cima dele, ainda Luizinho, cruzou na Sala, Vip é cabeçada, pra fora O Maranhão, autoriza o árbitro, vem Hassley, pé direito, suspendeu na Sala, Vip é cabeçada Defendeu Moisés O Maranhão é forte, tira de qualquer maneira, tira mal Olha aí, contra golpe, vai chegar pro Luizinho, dominou, levou por dentro O pé canhoto, botou na grande área Na cara do gol, pra Luizinho, Luizinho prende bola, fonte na marcação Aí da Luizinho, voltou, cruzamento, bola na área, perigosa Defendeu Moisés Dominou, prende bola, tocou na esquerda, Fabrício, o bico da grande área Ele vai para dentro, tentou o cruzamento, sobrou Henrique, vai fazer Incrível Henrique, não Buscando contato lá na direita com o Jean Rafael Ele finda, faz o cruzamento, Luizinho, toca de cabeça Na cara do gol, vai fazer, Moisés Fora golpe, vamos ver a velocidade Fabrício, carregou, levou, parceira pediu Impedido, impedido É valor, tá valendo Olha o retrô, é perigoso o retrô E vem pro jogo, Alencar, tentou na entrada da área, não tá valendo mais nada Ele cometeu Um jogador, num momento que é um momento crucial do jogo Que é um momento difícil Porque a equipe do retrô A equipe do retrô tá jogando bem, tá avançando bem Então o Maranhão cai um pouquinho Vamos ver, Fabrício, olha o Macão Invadiu a grande área, Fabrício dominou, pintou Vai fazer, vai fazer, bateu em cima do goleiro Macão, Jorge autorizado Suspendeu, segunda trave, bola aberta Cabeçada, pega o goleiro em cima dele Henrique, na ponta direita, no Jason Henrique Balançou, pra cima da marcação, levou, tocou pra Jorge Vai bater pro gol, bateu fraquinho Ela passa à direita Eita Tchau Tchau